Tem muita gente se sentindo feia, mas boa noite, vocês estão fracos. Vamos ver, deixa eu ver a fumaça saindo, só... Bebapa! Jabatica, beleza aqui. Um aplauso para ela, o maior drag queen do Brasil, Sarete Campari. Obrigado pela presença, Sarete. E é isso, hoje estamos nessa edição especial com o camarada de Open Bar. Já, já vou para lá e só saio daqui quando o Samu chegar. Vou sortear, sortear não, vou escolher 4 pistas bonitas e uma feia, que já está aqui que é a Gabi. É... Três para vir fazer uma brincadeira aqui comigo e vai ganhar um print. Cadê as bagarinha daqui? Deixa eu ver. Gente, vem no ventinador, não estou conseguindo enxergar ninguém nessa fumaça. Vem menino. É verdade. Pode subir. Quem mais? Deixa eu ver. Você tem idade para dançar, menina? Vem, sope. Vem. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Pessoal do fundo aí. Ó gente, vem mais para frente. Que a gente não se cega, a fumaça não deixa. Quem é bonita? Você acha? Vem menina bonita aqui. Ela falou, tá? Isso. Ela é linda, caralho. Você acha? Você acha que ninguém me vê isso mesmo. Quem mais? Quem mais? Joga do lado aqui. Alguém quer vir? Quer vir? Quer vir? Quer vir? Quer vir? Quer vir, racha? Não tem uma mulher que vai vir para cá? Que passada. Deixa eu ver. Vem você. Vem. Vem grava. Bora. Sobe por lá. Sobe por lá. Sobe por lá porque vai que você faz um especial de Páscoa aí e a gente nunca vê. Pronto. Tamo aqui. Que que foi, Gabiela? Não, nós estamos chegando ao Halloween para dar ovo de Páscoa no meio do palco da Vipstation. Você quase gosta, caralho. Não é bagulho, sabe? Você acha um mato. Ô Gabi, bota um fome daqueles bem perigoso. A melhor leva o prêmio da noite. Cadê a menina? Deixa eu ver se ela não se perdeu. Vê, gata. Isso. Por aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Aeeeeeeeeee! Vamos conhecer nossos candidatos de hoje. Vem para cá, o Paio Pão. Fala. Seu nome, idade e aonde você vem. João Santo Amaro. Santo Amaro? Quantos anos você tem? 37 37, e ativo ou passivo? Flex Flex, tá certo, não passa fome, né? Vem aqui, querida Linda ela Seu nome, idade, onde você mora? Rodrigo, mora em Paraisópolis, tenho 20 anos Quem cortou seu cabelo? Eu mesmo, acabou Ah, entendi E você, querida? A vida de 2012, sou do Paraisópolis Paraisópolis Não é joia, não É tudo E você, querida? Meu nome é Jennifer, sou do Paraisópolis também Caraca, que linda Trabalho em que, Jennifer? No momento, sou a filial de uma empresa Mas estou trabalhando com o público Porque me chamo de ator Você está vendo? Que todo mundo Consegue ter um emprego digno Todo mundo consegue ser diferente Daquilo que estereotipa Os corpos na vestígia transsexuais Basta querer Quantos anos você tem? 20 20 anos, caralho Quando você chegar na idade do Anabes Que é 40 Querido, você não tem meu nada É isso Ô, Gabriela, você está mandando eu tomar no cu? Eu te pari, você me respeita Eu não conheci seu pai Eu te criei sozinha Entendeu? Se bate a doutor depois Para você ver com essa fada de respeito Com a minha pessoa Ah, tomar no cu? Solta, Gabriela! Eu tava no meu porte Com a sua sede E eu tô Tá cheio de maldade Porque a periomeja Bem, eu me exerco O que eu vou me desco Aí eu te creio Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eita, caralho Ela não dá Ó Eu vou tirar Eu vou tirar um E aí a gente depois Fica o melhor dos três, certo? Então vamos lá Aplausos para candidato número um Tá fraca, hein, querida? Aplausos para candidato número dois Número três Número três Eu sou o Cusboi e o Dac, né, gata? Candidato número quatro Bom, às vezes pode mudar a opinião popular, né? Querido, muito obrigado pela participação, viu? Ganha um brinco da festa do Alce E a água do banheiro é livre Solta a grápolis Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau O que é isso? 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 O que é isso?